Fala galera, eu sou um cara qualquer, pessoal, vamos falar mais uma vez aqui sobre aquele game Concord, porque sim, saíram alguns rumores, algumas notícias que a gente começa a duvidar da capacidade intelectual das pessoas que estão aí no controle desses estúdios, e eu falo não só estúdio de game, estúdio de game, de filme, de série, que estão no controle do entretenimento em geral. Antes deixa eu só explicar pra vocês o meu sumiço, vocês não devem ter notado tanto porque ontem teve vídeo, mas o vídeo que saiu ontem, ele foi feito pra sair na sexta-feira passada, eu postei ele, o YouTube falou que ele tinha conteúdo que não levava monetização, e eu pedi a revisão manual, e como eu viajei na sexta, eu tinha feito esse vídeo pra postar na sexta, eu viajei na sexta de tarde, e sábado e domingo eu fiquei viajando, eu voltei só, agora eu fui ver uns parentes aí no interior, fazia tempo que eu não via. O que que acontece? Sábado e domingo eu tava no interior, não teve como eu fazer os vídeos, mas sexta-feira era pra ter tido vídeo, como ele só foi ser liberado ontem, aí eu postei ele ontem, entendeu? Então sábado e domingo ficou sem vídeo, quer dizer, sexta e sábado e domingo ficaram sem vídeos, e ontem eu postei um vídeo que era pra ter tido sexta. Beleza! E só pra falar pra vocês mais uma vez, pra quem puder ajudar virando membro, ou então fazendo live pics, ajuda demais a não ter que depender disso do YouTube, porque assim, eu sinceramente não sei quando o YouTube deixa o vídeo monetizado ou não. Se vocês assistiram o vídeo, vocês viram que eu não falei nada demais, eu simplesmente reproduzi uma notícia ainda omitindo aquelas palavras que o YouTube possa achar que é sensível. Outro vídeo que eu postei esses dias pra trás que tava normal, do nada, ficou com cifrão amarelo, porque não faço a mínima ideia, mas é assim que funciona o YouTube, né? A plataforma, ela não deixa a gente falar o que a gente quer, mas tem pessoas que falam atrocidades muito piores e conseguem aí monetização total. Mas bora pro assunto do vídeo aqui que é o Concorde. Vocês lembram aquele game lá, que tinha muito foco em diversidade, que com duas semanas de jogo, ele já saiu do PlayStation, né? O PlayStation já removeu ele ali das compras. Então, olha só essa notícia aqui, pessoal. Concorde supostamente custou 400 milhões de dólares. Cara, esse jogo custou mais de um bilhão de reais pra ser feito. Aqui continua falando o seguinte, rumores apontam que além dos custos altíssimos do game, produção estava em volta em positividade tóxica, que barrava feedback negativo. Já vou explicar pra vocês o que é isso, mas antes não se esquece, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha se você puder. E só mais uma vez, quem puder me ajudar com o LivePix, o LivePix fica o tempo todo aqui no seu canto esquerdo superior através desse QR Code. E fica aqui também no comentário fixado. Quem puder, só entrar lá, pode enviar o valor que o seu coração permitir, tá certo? E também agradecer ao pessoal que tá enviando a ajuda lá. Sempre tem gente enviando, tá pessoal? Então, muito obrigado de coração. Bora despedaçar aqui a matéria. Não vou ler ela inteira, porque só o título e o subtítulo já mostram pra gente o que a matéria fala, tá? Primeiro que o jogo custar 400 milhões é um escárnio. Vocês têm noção que God of War, Spider-Man 2, The Last of Us, todos esses jogos que a Sony vendeu muito, não custaram nem 250 milhões. Se eu não me engano, o mais caro foi Spider-Man 2. Foi 200 e pouquinho. Concorde custar 400 milhões de dólares, pessoal. Se colocar a base aí de 5 reais o dólar, tá mais, tá? O dólar tá mais de 5 reais, mas vamos colocar 5 só pra ficar mais certinho. 400 milhões vezes 5 é 2 bilhões de reais. Eles gastaram 2 bilhões de reais pra fazer um jogo genérico de tiro com personagens diversificados. Diversos, né? Porque o que importa hoje em dia é isso, a diversidade. Se o jogo vai entreter, isso aí fica pra segundo plano. O que importa mesmo é ter personagens diversos pra que a turminha seja representada. E o resto da notícia fala o seguinte, né? Além dos custos altíssimos, produção estava envolta em positividade tóxica. Vocês sabem o que significa isso? É o que acontece? Hoje em dia, ninguém pode ser ofendido. As ofensas viraram crime. Então, o que acontece? Você não pode ser criticado. Porque se você for criticado, provavelmente eles estão ofendendo a sua ideologia. Um ambiente positivamente tóxico é aquele ambiente onde não se pode criticar nada. Você tem que simplesmente entender e aceitar a opinião do outro, não importa qual ela seja. Quando eles falam que o ambiente era positivamente tóxico, quer dizer que toda a ideia que chegava dos roteiristas ou dos designers eram aceitas. Por isso aquele tanto de personagem esquisito que a gente tem. Só pra lembrar alguns, a gente tem um robô que ele parece ser menino, mas é menine. A gente tem um cogumelo que parece ser menino, mas é menine. Cara, então assim, aí tem ali o que tem mais peso, o personagem mais peso. Tem a mulher forte ali, que parece um rinoceronte. Cara, assim, o design dos personagens é ridículo. É ridículo você ver como que eles tentam representar cada uma das minorias num jogo como foi feito aqui em Concorde. E o que acontece? Positividade tóxica. Chega o design, olha só esse design aqui, que eu fiz baseado nessa minoria. Ah, que lindo, hein? Vamos adicionar, vamos colocar no jogo. Porque você não pode simplesmente criticar. Tanto é que aqui fala, né? Aqui no finalzinho, né? Barrava feedback negativo. Alguém chegava lá e falava, olha, eu acho que não precisa desse tanto de personagem. Não, a gente tem que representar o máximo possível de pessoas. Olha, eu acho que tá faltando um pouco de gameplay. Não, mas assim, você pode ver que a gameplay já tá legal. E a gente tem muitos personagens. As minorias vão se sentir totalmente representadas. Cara, olha que tipo de pessoa que tá fazendo os jogos hoje em dia. Não só os jogos, né? As séries, os filmes. Se não tiver, dei, né? Que é diversidade, representatividade, igualdade, equidade. Todas aquelas palhaçadas que eles inventaram aí com essa onda woke. Os jogos não saem. Simplesmente porque não tem financiamento. Mas aí fica aquela coisa. Eles financiam 400 milhões de dólares pro jogo ficar duas semanas no ar. Até quando será que eles vão conseguir ficar fazendo esses financiamentos? Ficar investindo nesses produtos furados? Porque uma coisa é você investir dinheiro num produto que vai dar pelo menos retorno ou se pagar. Outra é você perder 2 bilhões de reais ou 400 milhões de dólares num produto que ninguém nem vai chegar a assistir ou ver ou jogar. Porque assim, se o objetivo deles não é o lucro, o objetivo é doutrinar, fazer aquilo normal, nem isso eles estão conseguindo. E nem vão conseguir. Enquanto eles estiverem fazendo esse tipo de jogo, eles não vão conseguir o que querem. É simples. O pessoal já abriu o olho. Cara, todo jogo que sai com notícias semelhantes, vai ter muita representatividade, vai ter muita diversidade, Ah, é que a gente vai ter aqui as minorias. Ah, nesse jogo tem politicamente... O pessoal não tá comprando. Se o objetivo é doutrinar, eles não vão conseguir simplesmente porque o jogo não vai ser jogado por ninguém. É tão simples, cara, a gente entender isso. Não adianta eles forçarem 99 jogos, sendo que ninguém vai jogar nenhum dos 99. Vai jogar só aquele único ali que não tem essas palhaçadas. Eles estão tentando forçar uma coisa que não tem como ser forçada. Eu falo assim, é óbvio que vai ter uma ou outra pessoa que Ai, nossa, ficou legal o jogo, hein? Ai, nossa, assim... Sabe, aquelas pessoas que têm a mente muito volátil, que vão pra qualquer rumo. São influenciáveis. Mas a maioria dos gamers hoje em dia não estão assim. Eu sei que nas séries, nos filmes, ainda tem muito bobão que começa. Ah, cara, eu acho que isso aí é normal. Tem que normalizar. Mas nos games não, os gamers estão batendo firme os pés, negando aí a entrada dessa cultura woke nos jogos. Você pode ver que a maioria dos jogos que tem muito conteúdo woke, que são voltados pra isso, eu não tô falando daqueles jogos que tem. Porque sim, pessoal, bora falar aqui. Todos os jogos têm alguma coisa de progressismo. A questão é como isso é inserido. Aí o que que acontece? A indústria passou a ser totalmente extremista e querer fazer e forçar uma coisa que, assim, as pessoas não estão aceitando. E eles não estão vendo isso. Ou vem e finge que não vem. Mas, assim, bora lá. O vídeo já ficou grande demais. O que que vocês acham aí dessa questão? Não se esquece, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha se você puder, tá certo? A gente se vê na próxima. Falou, valeu e até. A gente se vê na próxima.